Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora para mais um dia? Pois é gente, Viper King que eu trouxe para vocês ali antes do lançamento, foi lançada e agora realmente está crescendo cada vez mais Porque olha só gente, a Viper King é um projeto de criptomoedas que tem a sua plataforma líder em soluções de stakes de tokens e NFTs E também tem a sua swap fora outras grandes funcionalidades que você vê que a Viper King traz para você Você observa ali a Viper King inserida no segmento das swaps e com esses stakes e NFTs Então os caras realmente trouxeram um projeto ali com grande funcionalidade e a sua comunidade vem crescendo bastante Isso mesmo né gente, você observa ali que a Viper King é um projeto que tem uma seriedade e uma comunidade que está totalmente engajada Para poder fazer essa criptomoeda crescer E olha só gente, se continuar crescendo dessa forma, se você perceber que a sua comunidade continua aumentando E os projetos estão sendo entregues, essa criptomoeda pode disparar meus amigos, olha só, você observa ali né A sua DEX você tem ali né, os seus farms, o seu marketplace e você também tem os seus farms de NFTs Por isso que essa criptomoeda né, se torna uma das criptomoedas mais faladas do mercado cripto aqui no Brasil nos últimos tempos né Então a sua comunidade realmente vem fazendo a sua parte e os seus desenvolvedores vem trazendo ali tudo aquilo que é necessário Para fazer um projeto de criptomoedas crescer, isso mesmo né gente Falando aí um pouco mais para você né, você vê ali o stake né, que os caras já entregaram ali os stakes né No caso aí da Viper King, a sua própria swap, onde você pode comprar ali né, as suas criptomoedas Você pode vir aqui escolher a criptomoeda que você quer comprar e pagar ali a partir da criptomoeda que você tem Então os caras realmente desenvolveram algo né, que traz uma funcionalidade Porque agora você tem a sua própria swap né, que havia sido prometida dentro da plataforma aí da Viper King Isso aí não é brincadeira não né, então você tem ali a sua swap, você tem o seu stake dentro aí no caso da nossa querida Viper King E por isso né, esse projeto está crescendo cada vez mais E olha só gente, não para por aí não né, porque você tem ali os seus NFTs né, onde você pode né, ter acesso ali aos seus NFTs Você pode ali comprar os seus NFTs né, da Viper King e isso ali né, é outro produto da Viper King que os caras estão entregando né Você observa aqui que você já pode estar comprando ali os seus NFTs e o mercado de NFTs ali de criptomoedas né São digamos ali né, digamos ele faz parte de um mercado que está em constante crescimento Então com tudo isso ali a Viper King vem crescendo, vem trazendo a comunidade para dentro do seu projeto Fazendo com que esse projeto ali né, a cada dia que passe né, tenha ali um crescimento que você pode observar E isso pode sim ser né, uma oportunidade dentro do mercado de criptomoedas Então seus NFTs ali né, já foram entregues, os caras entregaram seus NFTs aqui Você pode perceber ali a sua swap, você vê o seu stake Então com isso os caras estão entregando tudo aquilo que havia sido prometido anteriormente E por isso que você observa né gente, tanto aqui no gráfico quanto nos números apresentados Porque eu venho observando muito isso aqui né, a quantidade ali de holders né, que vem aumentando o projeto Você observa ali né, que quando foram feitas né, as últimas avaliações depois daquilo ali Você observou um crescimento ali da Viper King em relação ao gráfico dela Liquidez né, você vê que é um projeto que está cada vez mais aumentando ali a sua liquidez Market Cap hoje na casa de 98.900 dólares E isso ali né gente, pode trazer pra você ali essa grande oportunidade Temos que ficar de olho, porque os caras realmente estão entregando né, tudo aquilo que eles tinham prometido Então você vê ali né gente, uma plataforma totalmente ali completa né, você vê né, você percebe Que os caras realmente estão trabalhando pra poder fazer ali toda essa entrega E com isso né, você vê né, digamos ali o porquê essa criptomoeda está crescendo Então olha só gente, você tem uma oportunidade hoje de observar ali um projeto como o projeto ali da Viper King né Que tem diversas funcionalidades, que os caras estão crescendo cada vez mais né Tem essa oportunidade na sua frente, porque é uma das criptomoedas promissoras ali de 2024 Moedas promissoras de 2024 que estão né, trazendo pra você essas grandes possibilidades Então a nossa querida Viper King vem crescendo cada vez mais E isso se torna visível a cada ponto né, que você observa dentro desse projeto Você observa também né, que a sua comunidade vem crescendo bastante Olha só, 1.669 membros aqui você tem dentro do Telegram né, membros reais ali que você tem dentro desse projeto Você observa que os caras estão investindo ali em um marketing muito forte Conforme vocês estão observando aqui dentro do Telegram deles Todas as informações ali estão sendo colocadas Vocês estão vendo ali que os seus desenvolvedores né, tem ali né, essa responsabilidade A todo momento eles vêm aqui, trazem informações atualizadas né, fazem o seu trabalho E eles estão fazendo realmente acontecer né, e isso que é o importante dentro de um projeto de criptomoedas Então com tudo isso ali né gente, suas próprias swaps, seus stakes né, você vindo ali com os seus NFTs né Vocês observam ali que tem muito mais pra chegar pra dentro desse projeto aqui né Você observa ali os seus games né, que os caras já colocaram aqui também E quando tudo isso ali for entregue né gente, você pode ver sim essa criptomoeda disparando né Você tem um marketplace próprio ali onde você vai poder comprar utilizando ali as criptomoedas Os caras conseguem fazer ali essa ligação né gente, do mundo real com o mundo das criptos E vem cada vez mais ganhando força né, encorpando e isso ali é o que importa Os caras tem diversos parceiros ali né gente, digamos ali parceiros fortíssimos né, parceiros de peso ali né Você vê o Novo Crypto, Dex Crypto, CMC Brasil, Will Calls né, Canal Gênios né Então são nomes pesados ali né, que a nossa querida Viper King traz pra você E isso ali nos leva a acreditar que é um projeto de continuar fazendo as entregas ali do jeito que estão entregando né Os caras podem chegar longe, olha só gente, bora dar uma olhadinha nessa parte que eu achei muito importante A moeda Viper King gera renda passiva por meio de, colocar ali stakes né, apostas né Proporcionando ali aos detentores a oportunidade de participar ativamente da rede E serem recompensados, olha só, a receita proveniente ali do comércio eletrônico, jogos, swaps, NFTs Não é apenas um indicador de sucesso, mas uma fonte essencial para a sustentabilidade e o crescimento do ecossistema Olha só, comprometidos com a transparência, olha só, pretendemos utilizar esses lucros de forma estratégica Então tudo aquilo que é movimentado ali dentro do ecossistema da nossa querida Viper King E tem uma finalidade que é para fazer cada vez mais o projeto ali crescendo Então swaps, stakes, farms e marketplace formam esse ecossistema aí da nossa querida Viper King Que vem crescendo bastante né gente Isso é muito bom né, ver um projeto que a gente falou ali antes do lançamento Crescendo ali cada vez mais, trazendo ali resultado né Mostrando que vem para o mercado para poder bater de frente ali com outros projetos gigantes Também os caras estão trabalhando né E olha só gente, vocês observam ali né gente Que os caras tem ali parcerias importantíssimas aí também Como a própria Black Sale, isso mesmo né gente Você tem ali né, a Black Sale, a maior plataforma de pré-venda de criptomoedas do Brasil Isso mesmo, uma comunidade ali também gigantesca, crescendo bastante E é muito interessante você ver parcerias como essa aí Que a nossa querida criptomoeda Viper King fechou né Black Sale, Black Creator né Tudo aquilo que você pode ver dentro de um projeto né Que pode trazer para você uma grande possibilidade Porque quando você une força com projetos como esse Você tem ali né, digamos ali uma injeção de força E você tem ali na verdade uma grande oportunidade Então com Black Sale e Black Creator ali E a Viper King vem para o mercado trazendo para você essa grande possibilidade né gente Bora ficar de olho porque é uma coisa que pode se transmitir ali para o grave Para qualquer momento, isso mesmo né gente Você observa ali que é uma criptomoeda que vem crescendo bastante Lançada né, os caras trouxeram ali ela ali com o seu lançamento Já tudo correndo ali e os caras ainda tem muito mais para entregar Já pensou depois que entregar tudo isso? É meu amigo, Viper King veio com tudo para o mercado de criptomoedas né Bora ver onde vai chegar, coloca aí nos comentários o que você acha Então lá, boa possibilidade? É, os caras estão entregando Então bora para cima, não esqueça de deixar a sua opinião Lembrando que isso aqui não é indicação de compra-venda ou manutenção Eu trago o projeto, você faz a sua análise do seu investimento Mas é aquele negócio, quando encontramos uma gema Temos ali né, digamos ali a nossa crença de que ela pode dar certo Mas vamos para cima Então é aquele negócio, está contigo a falar Para gostar do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal Se inscreve no canal, um forte abraço para você e até o próximo vídeo